Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog Oletronicaparatudo.com Vamos brincar de novo, ó Voltando aí com o Arduino Fazendo uns testes aqui Olha aí, ó Projetinho simples Estamos aquecendo novamente, né Ideia do Arduino E Estão afim aí de novo De voltar aqui e brincar no eletrônico aparatudo Com o Arduino, plataforma Arduino É isso aí Fica ligado Aqui a gente nunca esquece A gente continua brincando Sempre que possível Um abraço E tá aí pessoal Mais uma brincadeira aqui Pra entrar aí Vídeo só apenas de demonstração Raras as vezes eu fiz isso aqui no YouTube Arduino Uno E tá aí São 6 leds que a gente acende em sequência Se apaga na sequência Contrária É isso aí Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle É isso aí É isso aí